Bom, cumprimenta os... Os... Prepara aqui. Colocando um pouquinho. Estão reacionando. Isso, aí vai defender para cá. Um... Do lado. Ó a base, ó a base. Ó a base. Passa um soco, dois. Isso. Isso. Aperta aqui, bota para lá, três. Isso, aí para lá, faz isso, quatro. Agora dá um passo, o soco para lá, cinco. Isso, agora só a perna da frente vai para lá. Seis. Agora vai defendendo o rosto. Sete, andando. Vem. Oito. Nove. E aí. Isso, aí com a perna daqui vai para lá. Tem um grito, tem um grito, tem um grito. É isso. Maravilha, isso. Um soco para lá, onze. A perna que foi bota para lá, doze. Treze. Agora para lá, quatorze. Agora vai no sul, quinze. Dezezeite, ponta perna. Dezessete, o grito. Aê! Aê! Treinamento para iniciantes. De novo, hein. Sem pra cá, bim. Tu e eu estão tendo uma... Uma experiência grata, satisfação. Aê! Valeu, que horas. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Valeu, meu irmão. Aê! Aí, papai, treinar o karate para poder ficar, né? Com isso. Pegar essa performance boa aí. É, ainda chegar no fim. Isso. Com aquele lema ali, ó. Conter o espírito de agressão. Colocar o respeito acima de tudo. Haha!